Muito bom, bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva, como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje vamos falar sobre a fé que se expressa na arte e a exemplo disso é a primeira edição Bienal de Lisboa, Arte Cristã, no qual pretende mostrar a criatividade e as cores dos artistas do século XXI, através da diversidade de estilos e técnicas na abordagem pictórica de temas cristãos. Integra 77 artistas de 17 países, que eu vou começar já aqui a cita-los. Que são eles Portugal, Alemanha, Angola, Argentina, Austrália, Bielorússia, Brasil, Colômbia, Cabo Verde, França, Guiné-Bissau, Itália, Peru, Polónia, Ucrânia, Estados Unidos da América e Vaticano. E para nos falar desta exposição está connosco Pedro Teutónio Pereira, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Se calhar deve-se lembrar aqui do Pedro, que já nos esteve aqui a falar sobre o Santo António e sobre o Museu de Lisboa. Ele é coordenador do Museu de Lisboa Santo António e um dos três locais onde vai decorrer então a Bienal Arte Cristã. E ainda temos connosco o artista, o Santiago Belaco. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. O Santiago é comissário da Bienal de Arte Cristã. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos então iniciar a nossa manhã com um momento de oração em que eu o convido aí em casa a rezar connosco porque de manhã é que se começa o dia. Vamos então invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos rezar a Nossa Senhora. Temos aqui um belíssimo quadro que a representa muito bem. Nossa Senhora, que eu não vou dizer qual é o título, só mais à frente, mas vamos rezar e pedir a sua intercessão sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Também entregar esta Bienal de Arte Cristã que vai decorrer toda a organização, todos aqueles que estão envolvidos e todos aqueles que irão visitar, todos os artistas. E rezemos também pela Arte Sacra em Portugal, no mundo, para que Nossa Senhora também nos acompanhe e acompanhe os artistas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rugai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Recentemente, o Papa Francisco dirigiu-se aos artistas do mundo inteiro, tal como o Santo Padre São João Paulo II, no seu discurso, proferiu várias frases marcantes e ressalta aqui algumas, que dizem assim. O artista recorda a todos nós que a dimensão em que nos movemos, até quando não temos consciência disto, é do Espírito. A vossa arte é como uma vela que, cheia do Espírito, faz avançar. Portanto, a amizade da Igreja com a arte é algo natural. Mas é também uma amizade especial, sobretudo se pensarmos nos numerosos períodos de história que percorremos juntos e que pertencem ao legado de todos, crentes ou não-crentes. Nós somos conscientes disto e esperamos também novos frutos no nosso tempo, num clima de escuta, liberdade e de respeito. As pessoas precisam destes frutos, frutos especiais. Costumamos dizer que a arte nos leva mais para Deus. Quando vamos a uma igreja ou uma exposição em que tem arte direcionada a Deus, nós ficamos a contemplar e pensamos, estou no céu. Então, a arte move o nosso coração. E por isso, vamos então hoje falar aqui sobre esta temática que deve ser cara aos nossos corações e que os nossos corações devem sempre contemplar. Tenho aqui, como já falei, o Pedro Teutónio Pereira, que já esteve aqui no nosso programa, mas brevemente, apresente-se, vai que está lá em casa alguém que não tenha visto o nosso programa e que está a ver pela primeira vez. Muito obrigado pelo convite. Eu sou coordenador do Museu de Lisboa Santo António. É um museu que existe em Lisboa junto à Igreja de Santo António. O Caluno nasceu em Santo António, uma tradição diz que nasceu em Santo António. Portanto, temos esta relação grande do museu com o Santo António e com a história do santo e com as tradições que ficaram ligadas a este santo tão popular no mundo. E o Santiago está aqui connosco pela primeira vez. Quem é o Santiago? Hoje, artista, em simultâneo, no que diz respeito à Bienal de Lisboa, Arte Cristal, sou o curador. Sim. Sim, fui eu que criei a Bienal e tive o cuidado de, pelo menos, conseguir artistas de quatro continentes do mundo. Sim. E, felizmente, conseguimos. Graças a Deus. O que é que aconteceu para deixar a gestão e dedicar-se inteiramente à arte? Uma ruptura. Uma ruptura do tendão daquiles. Jogar a bola com a família, com amigos. Aconteceu. Eu nunca fui grande jogador de futebol, mas sempre gostei, uma prática, inclusive na minha família. E, sim, ou não estava preparado ou, se calhar, estava preparado para mudar de vida. Sim. E aconteceu. Foi uma situação grave, na altura, porque contraí uma infecção no bloco operatório. Estive quase um ano de cama. E, só ao fim de muito, muito tempo, é que tive a fisioterapia, comecei a reabilitação, a recuperação. E, ao fim de quase um ano, mal me apanhei de pé. Eu tinha tinta, as telas, os pincéis, eu tinha os materiais. Então, naqueles momentos que eu podia estar um bocado de pé, pintava. Comecei a pintar. Não podia fazer praticamente nada. Então, dediquei-me à pintura. Uma coisa que eu rejeitei, que eu nunca quis, durante toda a minha vida. Só fazia porque era o Luís. E, a partir daquele momento, houve uma viragem. Foi esse o facto que aconteceu em 2013? Em 2013, já expus pela primeira vez. Vai fazer agora, em agosto, precisamente, 10 anos. Mas, para expor, tem que se criar. Então, dediquei, entre finais de 11 e 12, uma coleção. Uma abordagem sobre o património arquitetónico português. Cruzado com a pintura. Na altura, cruzei arte digital com arte plástica. E apresento Portugal Monumental. No seguimento, o convite que recebi por um padre foi precisamente para criar duas peças dentro deste espírito monumental, com uma temática cristã. Ou seja, destacando igrejas emblemáticas de Braga. Numa delas, acrescentei um Cristo. Enfim. E, em dezembro desse mesmo ano, em 2013, o Papa Francisco exibia um quadro meu. Ah, fantástico. Foi a partir daqui que se começou a afirmar como artista de arte sacra? Não, só em 2014. Portanto, em 2014, no início, ainda fiz três exposições. Uma delas na Assembleia da República, numa galeria em Lisboa. E, depois, por último, no Teatro Circo em Braga, que é o nosso expoente máximo da cultura. E, sim, sinto-me muito orgulhoso de ter exposto ali. E, em abril de 2014, depois de encerrar aquela exposição, fechei portas, fechei tudo e desapareci para mudar de arte, criar uma obra. A partir daqui, começou também a sua caminhada na fé? Não, a minha caminhada na fé já, claro, desde a nascença. Desde a nascença. Sendo que eu tenho a memória da primeira comunhão, da nascença menos. Eu estava lá, mas não sabia que existia. Não, a partir da primeira comunhão. E foi um momento marcante para mim. Porque eu já tinha a percepção da minha existência e o que me ligava àquele ser, aos seres, que muito bem representam o divino, e foi nessa altura. Ainda vivia no Louro, em Famalicão, a minha terra natal. Foi ali que eu tive a primeira comunhão. E, logo no ano seguinte, houve a mudança, a primeira mudança para Braga, minha mãe é natural de Braga, e dali para a Alemanha. E, entretanto, passei até a idade da morte de Jesus Cristo, para começar o meu próprio calvário, de alguma forma. Sim. Tanto houve aqui umas... Sim, sim, claro. Uns altos e uns baixos também. Sim, sim. O facto de começar a criar arte sacra também o fez crescer na sua fé? Não aumentou, não fez crescer. Tenho muitas outras abordagens, perspectivas. O que cresceu foi, talvez, o conhecimento de conhecimentos que me são, de alguma forma, transportados, porque eu absorvo muita informação, sentimentos de pessoas. Ainda ontem eu tive a oportunidade de contar isto. E isto obriga-me à leitura, à literatura, à abordagem, a tentar perceber porque é que alguém venera, e no caso de ontem, Santa Rita de Cássia, e sei que há muita gente, esta leitura sobre Santo António e o que relacionou com São Francisco de Assis, a mudança de nome, a mudança de vida, os milagres, e porque é que nós hoje sentimos esta proximidade tão presente, tão forte com Santo António. Sim, e hoje posso dizer com muito orgulho que até estou representado no Museu de Lisboa-Santo António. Sim, sim. Foi o primeiro artista português que a expôs no Vaticano. Como é que se proporcionou esta exposição e quais os sentimentos que vieram ao seu coração? São muitas perguntas com muitas respostas. Nós, quando falámos em exposição, imaginámos sempre um leque de pinturas em exposição, de esculturas, de trabalhos, hoje também em instalações. Aquilo que eu tive, de facto, foi um convite para expor no Vaticano. Sim. E mantém-se o convite. Ainda este ano tive uma conversa, precisamente com uma pessoa responsável, no Vaticano, mas ainda não realizei. E também não sei se vou conseguir, porque obriga um certo investimento por parte do artista e, primeiro, nem tenho essa disposição e, segundo, acho que não quero. Eu não tenho tido essa tendência de pagar para expor. Sim. Aquilo que eu faço é criar, é fazer. Mas também sei que há espaços que tenho, que tenho, enfim, a sua condição e aquele também, eu não discuto, mas há uma logística muito grande à volta dos meus quadros, porque, até pela volumetria, obriga um transporte especial. Sim, sim. Portanto, estamos a falar de dinheiro, que eu não... Claro. Está a decorrer em Lisboa, como já falámos, o primeiro Bienal de Arte Cristã. Em que momento surge esta possibilidade de prepararem este Bienal? A primeira experiência deu-se já em 2018, em Braga, com uma Bienal de Arte Sacra Contemporânea, designada assim na altura. Eu não fui curador, fiz sim, uma organização geral e numa belíssima harmonia com o Museu Pio XII, em Braga, claro que, entretanto, veio a pandemia e eu tive o cuidado de falar com o diretor desse museu, de uma possível nova edição, mas não foi o momento certo. Então, surgiu, e através da Covadis, Turismo do Patriarcado, esta possibilidade de organizar precisamente em Lisboa. Isto em 2021, depois daquele nosso sofrimento global, generalizado, da pandemia, houve esta abordagem da Bienal de Lisboa, que podia ter sido já em 2022. Sim. E assim, digo honestamente e frontalmente, criei a Bienal de Lisboa Arte Cristã. O que é que é necessário para preparar, ou o que é que foi necessário para preparar a Bienal? Acima de tudo, os artistas. Quando temos artistas e podemos mostrar, concretamente a um diretor de um museu, que é o caso aqui do Dr. Pedro, no Museu de Lisboa-Santo António, com esta perspetiva do intercâmbio cultural entre Itália e Portugal, com o tema Santo António. Quando nós sabemos o percurso de Santo António, como eu referi ao caso, Portugal e Itália. Sim. Então, esta abordagem e aceitação, pelo diretor do museu e pela sua equipa, favoreceu muito. Estava ali já uma decisão tomada. A partir daquele momento, não tive que me preocupar muito com o Museu de Lisboa-Santo António. Ou seja, aquela preocupação, será que eles vão avançar, serão que vão... Não, eu acreditei. E acho que não tenho que forçar uma segunda opinião, nem uma terceira. Falei com pessoas credíveis e hoje temos a exposição. Agora, se alargarmos à Bienal, já estamos a falar de uma outra dimensão que é a Igreja da Graça. Ali houve, desde logo, também aceitação pelo Sr. Padre Jorge, mas tenho um parceiro estratégico, alguém que... Portanto, eu tenho equipas, eu hoje, para estar aqui na Canção Nova, não estou, por exemplo, em Lisboa. Sim. E como quando estou em casa, em Braga, não estou na Bienal, nem no Museu de Santo António, nem estou na Igreja da Graça, nem na Igreja do Castelo de São Jorge. Sim. Ou seja, temos ali uma equipa dinâmica que protege toda a estrutura, as obras dos artistas, os espaços estão sempre assiados como um brinco. Ou seja, também ali consegui o parceiro que me permite estar à vontade e convidar artistas de quatro continentes do mundo. Fantástico. Estamos à vontade. Na Igreja da Graça, na Igreja do Castelo de São Jorge, onde também surpreendi, acho eu, o Sr. Padre Edgar, o Sr. Padre Jorge, sim, que sei que ele viu aquela exposição porque a coletiva está concentrada no todo na Igreja da Graça. É o espaço maior que temos. Sim. É certo que temos artistas no Museu de Santo António que não estão em exposição na Graça nem no Castelo. A maior parte das obras, com exceção de Bela Água, claro, quem sou eu, a maior parte das obras, as de Santo António foram todas criadas, quase todas, quase todas criadas exclusivamente com o intuito de expor no Museu de Lisboa-Santo António. Nós temos muitas, muitas obras completamente originais criadas para a Bienal de Lisboa. Ai, que bonito. E estamos a falar de muitos artistas de muitos países. Claro que o país mais representado é Portugal. Portugal, claro. De norte a sul, quase. Temos artistas de várias especialidades técnicas, estilos. Pedro, qual a importância desta Bienal também para o Museu de Santo António? Portanto, esta Bienal, como o Santiago estava a dizer, são em três locais diferentes da cidade de Lisboa. Na Igreja da Graça, onde é o núcleo maior, a Igreja do Castelo e o núcleo de Santo António dedicado a Santo António. E, portanto, para nós foi um desafio que aceitámos logo de imediato quando o Coavá dos artistas, do olhar contemporâneo, sobre esta figura tão conhecida, muitas vezes tão conhecida, mas também muito pouco conhecida. É verdade. Porque, na verdade, é muito pouco conhecida. E foi interessante este desafio que foi lançado para os artistas olharem para Santo António, para a vida de Santo António e darem a sua interpretação, a sua representação. E é muito interessante ver as peças que temos lá no museu, porque são de vários artistas de vários países e de materiais muito diferentes. E, portanto, o resultado foi surpreendente e foi extraordinário. Como é que foi para si saber que tem ali representações de Santo António que são completamente, que foram feitos propositadamente para a Bienal e que são completamente originais? Foi muito curioso e foi muito interessante porque muitos artistas é a primeira vez que pintam o Santo António. E, portanto, é a primeira visão que eles têm, a primeira representação que eles fazem de Santo António. E, por isso, é muito enriquecedor e mostra-nos muito o que é que representa Santo António para cada um dos artistas que ali está representado. Foi surpreendido. Foi, claro que foi surpreendido. Há muitas peças muito interessantes. E contamos um pouco a história de Santo António. Enfim, a pessoa, ao ver aquelas peças, vai perceber ou vai ter curiosidade para conhecer a vida de Santo António. Porquê é que o Santo António está assim representado? Os atributos de Santo António. O Santo António aparece com o Menino Jesus Alcó, com o livro, o que é que representa cada um destes elementos. E, portanto, eu acho que vai despertar a curiosidade do público e de quem vai visitar a exposição. O que é que pretende mostrar a Bienal? O que pretende mostrar com este evento? A fé cristal, a católica particularmente, é partilhada por 2,3, 2,5 mil milhões no mundo. A católica será pouco mais de metade. Ou seja, nós estamos a falar de quantos milhões que partilham o mesmo sentimento? Sim. Mil milhões? É muita gente, não é? E então, os artistas, de certa forma, usando a palavra escrita, a palavra bíblica, o sentimento das pessoas, naturalmente, é este sentimento comum a tanta gente, retratando-o através da pintura e da escultura, que também temos escultores, e mostrar precisamente o nosso sentimento hoje, com as cores de hoje, com as abordagens, as técnicas, os estilos, e mostrar que afinal a arte sacra não morreu, ela está aí. Nós conseguimos provar, assim, repentinamente, que com um telefonema, com uma mensagem, olá, olá, queres participar, é mostrar precisamente um sentimento comum a muita gente, partilhado por artistas, pintores e escultores, e na música também. Fale-nos, aproveitando, fale-nos da diversidade de estilos e técnicas na abordagem pictórica de temas cristãos desta Bienal. Não é fácil, porque, como referi ao bocado, temos um artista, o Bruno Loureiro, de Matosinhos, que simplesmente retrata uma figura cristã, como, por exemplo, um retrato de Cristo, meio corpo, com 53 mil pregos. Toda a imagem é constituída por mais de 5, portanto, ela designou 53 mil, mas sabemos que são mais, porque a perder a contagem. Toda a imagem daquele Cristo são 53 mil pregos. O Zé Ví, de Lisboa, o Zé Vítor, trouxe uma cruz, um crucifixo enorme, grande, com a pintura de Cristo dentro da cruz, ou sobre a cruz, claro, e por cima do rosto colocou uma espécie de máscara para vermos à distância, numa posição, e se nos aproximarmos, colocámos menos por baixo, porque a cruz é mesmo enorme, o crucifixo, e vemos o rosto de Cristo e não, portanto, tridimensional, quase. Depois também temos a escultura, ingresso cerámico, da Jou, de Vinhais, pinturas diversas, o Bogdan Did, um artista em tempos ucraniano, hoje também português, conseguiu a dupla nacionalidade, que tem um estilo, que já não falamos sequer de técnica, um estilo próprio, que nos quase conduz a ver o interior do corpo dentro da pele. Ou seja, ele tem um registro simplesmente extraordinário. Nós temos a pirogravura, neste caso de Tereza Antunes, o Chico Fran, porque sem Chico Fran também só sou uma perna, só tenho um braço, Chico Fran é o meu parceiro, sim, Chico Fran é aquele que está ao meu lado, que usa o pastel, pastel seco, com óleo, uma técnica mista, característica dele, um artista de jazz, ele basicamente pinta tudo o que é jazz e ambientes lisboetas, e já há muito tempo teve uma transição para arte sacra, ele quase que já tem uma coleção que poderias pôr individualmente. O José Pedro Santos, eu só estou a dizer alguns e somos muitos, não é? O José Pedro Santos é um jovem com 32, 33 anos e é um hiperrealista, é um retratista da escola antiga, se quisermos, é um perfeccionista, mas se formos para os Estados Unidos, temos um artista, o Inácio Farias, com arte digital, a peça é integralmente digital, mas se olharmos para o artista australiano, o Sam Abercrombie, trouxe-nos uma imagem que deixou dúvidas na inauguração. E no dia seguinte, claro, fui abordado como comissário, como curador, Santiago, nós ontem estivemos à conversa sobre aquele quadro, qual quadro, o segundo, quem entra na galeria na Igreja da Graça, que tem assim um pássaro, assim um pássaro, assim um pássaro com um bico enorme e tal, sim esse, ok? Um pelicano, sim, será um pelicano, aquilo não tem nada a ver com arte sácrapas, não, é assim, olha que tem, eu escolhi precisamente esse quadro do Sam por ter tudo a ver com a história de Jesus Cristo, com a história da Eucaristia e acima de tudo pela morte dele, que deu o corpo e o sangue por nós, se tornou um símbolo maior do sacrifício e da doação, porque ele deu o corpo e o sangue, como sabemos, pelo menos é o nosso sentimento, e o pelicano um dia chegou ao seu ninho, pensava que ia trazer alimento para os seus filhotes e não tinha nada, começou com aquele seu grande bico a picar o corpo, o próprio corpo, e a dar o seu sangue, aqueles bocaditos de carne, provavelmente, que não teria muito, mas o seu sangue para alimentar os filhos, esta é a história do pelicano, que está ali muito bem, as pessoas ficaram surpreendidas com a história, assim, pois é, porque se eu não conhecesse a história tão bem, essa história tão linda, provavelmente o quadro não teria lugar ali, certo? Sim. E isto é para vos obrigar, talvez, a pesquisar ou a questionar, a questionar o porquê, porque eu sou um artista demasiado óbvio na execução, e temos muitos que são óbvios, é literal, a arte sacra para mim continua a ser identificativa, é segurativa, e nós conseguimos, com a exceção de muitos santos e santas, não conseguimos desde logo identificar, há muitos que sim, têm características tão próprias que identificamos logo como aquele ou aquela, no que diz respeito a Jesus Cristo e a Nossa Senhora é mais fácil. Sim. Mas a arte sacra, como disse, tem essa característica de ser figurativa, e então é importante nós também artistas pegarmos em histórias, lendas, momentos que conhecemos que não são figurados e passam a ser, passam a ser na pintura. Pois é, acredito que aí em casa deva estar super curioso com esta exposição, que acredito que deva estar belíssima, mas vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, hoje estamos a falar sobre a fé que se expressa na arte, e a exemplo disso é a primeira edição, Bienal de Lisboa, Arte Cristã. Estão aqui connosco Pedro Teutónio Pereira, que é coordenador do Museu de Lisboa de Santo António, e o Santiago Belacqua, comissário da Bienal de Arte Cristã. E como deve estar a ver aí em casa, aqui atrás de mim, temos uma peça de arte belíssima, feita pelo Santiago, e eu queria que o Santiago nos falasse desta peça que nós temos aqui. Esta peça mostra Nossa Senhora das Dores, e bem sei que tradicionalmente estamos habituados a ver o punhal, ou os sete punhais, no coração de Nossa Senhora, os petados. E esta é a segunda que eu faço, na primeira, todo o corpo, tendo na altura usado ou idealizado a imagem da Nossa Senhora do Sameiro, da Basílica do Sameiro, em Braga. E tirei-lhe as sete espadas do coração, e espetei quatro do seu lado esquerdo e três do lado direito. Sim. Porque entendi, já na altura, que nós venerámos, gostámos de Nossa Senhora, nós rezámos a Nossa Senhora. Ou porque lhe queremos agradecer, ou até porque lhe queremos pedir ajuda, ou simplesmente porque gostámos dela. Haverá muitos sentimentos à volta de um sentimento. Sim. E aquilo que eu entendi, e entendo, é que não, nós rezámos a Nossa Senhora, nós venerámos Nossa Senhora, e então a nossa oração que sirva também para minimizar o sofrimento dela. E então comecei a lhe tirar os punhais. Aqui, na Nossa Senhora das Dores, não nas sete dores, a Nossa Senhora das Dores, que tradicionalmente só tinha, vai desaparecer esse punhal, um punhal no coração, retirei, mas nota-se ali aquela marca profunda, mais ou menos ao nível do coração, e naquele envolvimento celestial, azul, com um bocadinho violeta e alguma claridade de luz. Mas esta, basicamente, é a história. Sim. É nós olharmos para a Nossa Senhora, sabermos do sofrimento dela. Ao mesmo tempo, ela mostra-nos como rezar, com as mãos. Sim. É esta a história da Nossa Senhora das Dores. Há bocado falava da questão desta exposição, da Bienal, vir mostrar que a arte sacra não está morta, está bem viva. Este quadro também representa muito isso. Não serei eu a poder caracterizar, só posso caracterizar o que fiz. Não o todo. Claro, claro. Sabendo eu, enfim, porque eu gosto de dizer, e há quem diga, não, não é bem assim. Eu gosto de dizer, se há coisa que eu não quero, é morrer estúpido. Então eu também tenho a noção que estou a ter alguma influência neste quase movimento de conseguir atrair artistas, de ter, entretanto, muitos artistas em lista que me tenham vindo a abordar, inclusive o Museu de Santo António e a empresa Wonderful Day, porque nos procuram de alguma forma, então só posso dizer que sim, estamos a fazer pela arte sacra. Pedro, enquanto antropólogo e tendo por base a sua experiência profissional e também tendo em conta que é um apaixonado pela arte, o que destaca desta Bienal? E eu vou-te sacar a parte do Santo António, que é a parte que me toca mais próximo. E o que é interessante é este olhar para um santo muito conhecido, já tínhamos falado sobre isso, e ali na exposição temos artistas portugueses e artistas italianos, e é interessante perceber como o olhar sobre Santo António é tão diferente dos portugueses e dos italianos. Os italianos têm o corpo de Santo António em Padua e há uma devoção muito institucional, muito séria, se quiser, sobre Santo António. E o olhar dos portugueses é diferente. O santo é um santo muito mais próximo das pessoas, é um santo quase que sai do altar e quase um amigo que os portugueses têm. E por isso, às vezes, os portugueses zangam-se com o santo, depois fazem espazes, fazem algumas coisas. E é uma devoção que Portugal levou para o mundo inteiro. Estava-lhe a falar também dos brasileiros, porque a devoção no Brasil e na América Latina é muito forte e muito próxima da devoção portuguesa. E é interessante ali ver o olhar italiano e ver o olhar português, que é tão diferente. E mostra realmente esta relação que estabelecemos com Santo António. Uma curiosidade, qual tem sido a reação das pessoas ao entrarem no museu e ao verem representações tão diferentes de Santo António? São diferentes e contemporâneas. Sim, sim. Porque é interessante que o museu, tradicionalmente, as pessoas têm esta ideia de que o museu tem peças históricas e peças antigas. E então, de repente, temos ali o Santo António contemporâneo de artistas vivos contemporâneos que estão a representar a imagem de Santo António. É surpreendente, as pessoas têm gostado muito. Nós temos muitos visitantes portugueses, mas também temos muitos visitantes estrangeiros. Os brasileiros gostam muito da exposição. Os norte-americanos também temos agora muito público. norte-americano e é fascinante ver as pessoas encantadas com aquela exposição, a tirar fotografias às peças. E o Santiago estava aqui a destacar algumas, que realmente as pessoas gostam muito destas peças que estamos ali na exposição. Isto veio mostrar também que a arte sacra, ela se atualiza com os tempos e com as visões e com as experiências de cada um, não é? Sim, eu acho que sim. E as pessoas gostam de ver e as pessoas gostam de interagir com a peça, porque realmente é qualquer coisa que interpela o público, que interpela as pessoas quando estão a olhar para as pinturas e ver aquelas peças. O Santiago estava aqui a explicar esta pintura que trouxe e é exatamente isto, esta riqueza de desconstrução que o Santiago teve de Nossa Senhora das Dores, não é? E é o que temos, por exemplo, ali em Santo António. Muitas vezes temos ali uma interpretação de cada um dos artistas que fez aquela peça. Ao longo da Bienal tem havido várias iniciativas. Que iniciativas é que tem organizado para complementar e enriquecer quem visita a Bienal? Verdadeiramente, a grande iniciativa é o espírito da Bienal. Houve o intuito de criar alguns eventos inseridos nos espaços da Bienal, mas por alguns motivos, até de fundos, fundos de maneio, não tem sido fácil. O que está a acontecer é que as três exposições ou a exposição estão a valer por si, de tal forma que já fui convidado por duas entidades diferentes, para contribuir na organização de duas Bienais no mesmo país, neste caso em Itália, e ainda também para a Alemanha já estamos a iniciar as conversações como fazer e tal, porque, enfim, mas acho extraordinário já haver este interesse de haver dois países Bienais com a semelhança da Bienal de Lisboa. Ou seja, a Bienal de Lisboa está a ser pioneira e por isso eu também gosto muito de levar, e os italianos não vão levar a mal, mas o centro do mundo continua a ser Lisboa. Eles acharam que Caputmundi era Roma, e Lisboa há uns dois, três séculos atrás disse não, Caputmundi é Lisboa. Eles entretanto esqueceram o tema e eu repesquei-o e tornei a dizer não, Caputmundi é Lisboa, o centro do mundo está em Lisboa. Estamos a falar da primeira vez que tu fazes a Bienal, isso é importante, é a primeira, não é? Sim. Temos algumas visitas guiadas, mas realmente esta Bienal também foi este ano, 2023, o bando da Jornada Mundial da Juventude, e portanto há uma oportunidade de boa, não é? Porque, para receber jovens do mundo inteiro, e é um bocadinho esta ideia de termos as portas abertas e de todo o mundo poder ver, no caso, o Santo António e a representação de Santo António, que é patrono da Jornada Mundial e é o padrão da cidade de Lisboa. E com certeza a Juventude vai ficar super surpreendida com esta exposição. Eu não sou, eu não sou. Sobre atividades, eu tive uma, não é uma atividade, mas é um momento inesperado na Igreja da Graça, com o artista peruano Jorge Valdívia. Ele esteve cá, posteriormente à inauguração, ele vive no estrangeiro, e na altura ele perguntou-me se seria possível vencer o quadro dele, Santa Rosa de Lima. Eu, eu acho que sim. Olha, mas não sei, porque eu não sou o padre. Se fosse por mim, era já. Mas eu vou falar com o seu padre Jorge. E o seu padre Jorge aceitou. Marcámos, agendámos o dia. O artista convidou. Ah, ele faz anos no mesmo dia que eu faço. Temos esta felicidade. Então no dia de aniversário disse Jorge, está feito, o teu quadro vai ser benzido. O artista convidou o embaixador do Peru, aqui em Lisboa, que também esteve presente. um diplomata, enfim, um grupo restrito. Então o quadro foi benzido e sabemos que tem o destino capital de Lima no Peru. Portanto, um momento inesperado para ele, para o artista, de grande importância, aparente. E o senhor embaixador também gostou daquele momento. Entretanto, através do Jorge, conheci um outro artista por ano, escultor, que por sua vez passou, porque inaugurámos posteriormente, que está precisamente na igreja do Castelo de São Jorge. Artistas. Ou seja, há esta comunicação entre artistas. Por isso, como o referi há um bocado, não houve concurso público. Sim. E se porventura houver uma segunda edição, provavelmente não houver concurso público, porque entretanto tenho uma lista ainda maior. O que é ótimo. Eu não preciso de... Ok? Claro que isto obriga a uma boa triagem. Claro, claro. Ok? Não é fácil ser o primeiro júri. Sim. O primeiro júri é o curador. Tem que decidir se... E quem sou eu para decidir se alguém é bom ou não. Sim, sim. Ok? Estamos a tentar, vamos ver se conseguimos, de realizar uma missa presidida por um, eu vou dizer um padre, tanto faz, cabo-verdiano, porque a cidade da Praia, a Praia é a cidade convidada da Bienal. Sim. Que está representada com sete artistas. O senhor presidente da Câmara já cá esteve, o vereador da Cultura esteve na inauguração, da embaixada de Cabo Verde, esteve na inauguração na Igreja da Graça. Portanto, o grande momento foi, é sempre uma inauguração. Claro, claro. Como foi também no Museu de Santo António e na Igreja do Castelo de São Jorge. Mas eu penso que vão aparecer aqueles momentos inesperados que vão ser as tais iniciativas que queremos, mas não procuramos. Acontecem. Isto é que é bonito. É, isso é fantástico. Uma curiosidade, não sei se todos os artistas tiveram a oportunidade de vir à Bienal, mas com certeza alguns vieram e puderam ver as obras uns dos outros. Tem algum feedback, alguma reação? Eu tenho uma particular, não sei se posso, porque eu sou suspeito. Repara, nós temos uma artista especial convidada brasileira, a Débora Fontes, e temos um artista, portanto, masculino, também especial convidado. Agora a questão é especial, porque esses outros foram também convidados. Sim, mas dei destaque àqueles dois. Sim. Mas há outros também têm destaque. Sim, porque têm emérito, mas destaquei dois. E quem sabe o que está para trás, eu sempre fiz isto com um ou outro artista. A beleza do todo é também a entrajuda entre artistas. E se houver a necessidade de... Porque alguém não tem carro e precisávamos de ir para a Norte. Eu já consegui lá 13 artistas de 15, dois estavam no estrangeiro, não puderam. Uma exposição em Braga e fomos a Freixo Pada a Cinta e a Macedo Cavaleiros, ao Museu de Arte Sacra do Museu de Macedo Cavaleiros. Uma grande virtude da coletiva, da Bienal, é precisamente a diversidade. Nós não nos chocamos nos estilos. E ainda que muita gente pinte da mesma forma, óleo sobre tela, nunca nada é igual. Irã Felizardo nada tem a ver com Isilda Nunes. Ok? São duas belíssimas artistas, mas cada uma com a sua visão e dinâmica. Se pegarmos no artista Miranda Brito, da Praia, que pinta um calvário inesperado para mim, quando eu também pintei o calvário, já há várias vezes, eu até pintei o calvário de hoje, do século XXI. Sim, sim. Quer saber o que é o calvário do século XXI? Diga-me lá então. Deixe-me aproveitar esta que é tão bonita. Ah, força. Nós quando vamos a uma igreja, entramos na igreja e se tivermos então aquele momento de nos dirigirmos ao altar, nós estamos onde? Estamos no calvário. É verdade. Nós vamos ao calvário. E mais, o que não fizeram na altura fazemos nós hoje. Até depositámos flores e velas, iluminámos e muita arte à volta. Alguma dela caustica, é natural. Mas nós continuámos a ir ao altar, ao altar ao calvário. Não me diga, agora vou inverter a entrevista, não me diga que nunca pensam nessa perspectiva. Por acaso nunca tinha pensado. É a minha perspectiva, não tem que estar correta. Sim, sim, mas é muito interessante. Se olharmos para artistas italianos e portugueses, já foi aqui apontado, mas se pegarmos numa artista alma, e são duas, já nada tem a ver com os portugueses nem com os italianos. Se pegarmos na arte francesa, muito distinta naqueles dois que representam, representam, é uma força de expressão que estão. A artista francesa, nada tem a ver com o artista, primeiro nem sequer se conhecem. Os estilos são tão distintos e dispares que nós não sabemos onde enquadrar Jérôme Murcian. Só para dar um exemplo de um artista francês. Olhando para uma das obras de um artista angolano, e temos dois, um bom paz e mesmo, eu só posso dizer, acima de tudo, a criatividade, para além da perícia, de ele pintar uma tela, cortar as tiras, aplicá-la toda de novo, estruturar a pintura na totalidade toda recortada, e aparece um retrato de Cristo, ou com tiras de papel do mesmo artista, tiras de papel para fazer um retrato, e não é propriamente uma colagem tradicional. Sim. Porque são tiras de papel de várias cores que fazem um retrato. Sim, então posso dizer que a arte sacra, afinal, está bem viva e é criativa. Nós estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas porquê três pontos desta exposição, porquê que são três pontos, e porquê que as pessoas devem ir visitar esta exposição, a Bienal? Os três pontos, podiam ter sido sete, podiam ter sido 33 conventos e mosteiros, também é o resto da aproximação, mas eu senti-me logo incapaz de conseguir levar o projeto de tal envergadura avante. Não, não. Estavam previstas, eventualmente, quatro ou cinco, mas, sabe, eu vou responder com uma frase muito simples, o meu trilho trilha. Sabe o que é trilhar? Sim. E nem tudo o que é ouro brilha, portanto, também tenho alguma dificuldade, mas as três definitivas representam tudo da Bienal, inclusive o Santo Maior, que é o Santo António, neste intercâmbio com a Itália, e depois a diversidade de abordagens, de temas, nós temos uma pintura de São João Paulo II, e, segundo, eu também aceitei um retrato do Papa Francisco. Sim. Não posso considerar como arte sacra, mas para mim é arte cristã, por isso a Bienal se chama arte cristã, é uma das respostas. Sim. Porque ele não pode ser exposto numa igreja para veneração, como sabemos. Ainda assim, achei que a artista, neste caso, gostou e entendeu que ele faz parte do cristianismo. Sim, claro. Talvez seja ele o expoente máximo depois de Cristo, o Papa Francisco. Então, também aceitei. Eu também tenho um Papa Francisco e não expus, e eu sei que há mais. Eu sei que os artistas, antes também pintavam artistas por aí, que pintam arte sacra há muito tempo, para levar a vida, por encomenda, não faço ideia. Agora, nós temos aí um artista, o António Macevo, que é de uma beleza extraordinária. E o Paulo, o Paulo Tanoeiro, olha, sabe o que é que eu digo? Vá lá. Posso olhar para a Câmara? Pode, força. Vão ver na Bienal. Aquilo que eu estou a dizer pode ser uma história contada por mim, mas pode ser confirmada por si. Pedro, o que dizer às pessoas? Eu acho que é um bocadinho este resumo do que o Santiago está devido a falar. É um bocadinho esta ideia da pessoa deixar-se surpreender e ir ver realmente a forma original como os artistas têm trabalhado este tema, em que afinal a arte sacra não está morta. Realmente é um bocadinho esta ideia. Querem deixar uma mensagem final para quem está lá em casa? Eu já deixei, agora mesmo. Vão lá. Eu acho que sim, que é uma churros visitárias. Prometo que raramente estou na Bienal. E se estiver na Bienal, não sei em que igreja ou museu. Sim. Mas vão ver. Até pelos artistas que temos de quase todo o país. Muito obrigada. E o mundo. Muito obrigada pela vossa presença, pela iniciativa deste projeto e por terem abraçado este projeto, que eu acho que é tão importante para nós e para o mundo. Acho que isso é importante. Muito obrigado. E assim que está em casa, saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Continue connosco. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscrever o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades. e será logo o próximo vídeo. E aí E aí E aí O que é isso?